Não deve ser nada, fica ali. Minha irmã está na faculdade ainda. Ah, não. Que vale é? Será? Será? Chie! Algo estranho? Não sei não, hein? Não sei não. Bom, eu vou brincar. Apesar, minha irmã deve estar aqui. É, está aqui no quarto mesmo. Tá, eu vou brincar. Ai, a noite sempre é assim. Eu preciso ir para a faculdade amanhã. Por isso, tenho que arrumar minha mala. Porque tenho que dar um beijo na minha irmã. Porque a gente tem que tirar férias na faculdade. Por três dias. E eu não queria, porque a gente vai ter que fazer muitas almofadas. E aí, eu não sei. Desculpe, pessoal. Mas eu não posso, entendeu? É, por isso que aqui está a minha mala. Muito obrigada, Ken. Me deu tchau, tchau. Nos comentários. Muito obrigada. Beijo. É, porque eu vou reagir ao mesmo lá para a faculdade. E eu estou muito feliz que eu vou fazer minha apresentação. Gente, tchau. E da minha mala. Vocês não vão me chorar, não, né? Porque eu já estou na hora. Meu aniversário. Ainda vai demorar, porque eu vou ficar mais um pouco chovendo. Então, vai ser mais difícil. Eu vou mudar de ano. E tudo assim, gente. Eu vou fazer mais anos. Meus olhos estão assim. Então tá, gente. Então tá, sério. Eu queria descansar bem. Eu tinha que ficar paralisada por causa disso. Então, eu vou apagar a luzinha. Vai. Se olham no espelho, vejo minha beleza. E todos nós indo para a faculdade, porque já passamos e todos ousaram. Desculpe. Desculpe. Mas tenho que apagar a luz, pessoal. Eu não tenho que ficar me olhando. Eu vou dormir. Gente, desculpe, tá? Desculpe mesmo. Banhar é brincar. Mamãe, o que é isso? Alguma coisa eu não vou fazer. Ó, se você for fazer desenho, pega as suas pequenininhas aqui. Tá bom. Ai, você sempre tradiciona as pedrinhas, não sei quem. Cadê essa blusa? Deixa o seu pai ver. Concha. Ah, tá. Concha. Deixa eu ver esse hotel aqui. Nossa, que legal. Enquanto a Lika vai ir para a faculdade, eu vou pedir para a Maggie que a gente vai viajar. Maggie, nós vamos viajar para a praia. Ela vai adorar essa ideia. Ah, praia. 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 Eba, 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 eba. Ela vai fazer xixi. Eeeeee. Não vai lá fora e ficar frio. Nossa mãe ficou muito feliz que a gente vai viajar para a praia. Ela vai gostar muito mais ainda do que tem lá. Ela vai amar. Então eu vou lá falar para ela, porque vale não é falar. Hum, viajar para a praia, essa é uma ótima ideia. Hum, tá bom. Isso aqui é uma ótima ideia. Eu vou ficar aqui. Ai, a gente tá machucando. Hum, 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 hum. Minha amiga, minha amiga. Hum, 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 hum. Tchau, tchau. Pega o gato, Maggie. Pega o gato. Pega o gato. Pelo, está muito frio aí. Vem. Vem, Maggie. Vem, Luana. Se você pegar um estirado, você vai ver. Está muito frio, vem. Para que afirmou a escuridão, hein? E aí, fez a miguinha? Sim. Maggie, eu vou... Maggie, Maggie. Eu vou preparar as nossas malas, tá? Tá. Quero jantar. Mamãe, eu quero jantar. Uau, um bolo. Eu vou para a minha cama comer essa bolinha de amendoim. Tô comendo, gente. Tô comendo, gente. Uau, bolo. Eu também quero um pedacinho. Mãe, obrigada. Você viu o tanto de chocolate nesse aqui, ó? Sim. Olha aqui. Maggie! Oi. Eu não sei se vai dar certo a viagem. Por quê? Por quê? Porque eu...